Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Gente, hoje eu tô vermelho igual pimenta malagueta, que arde na boca e pica no coração. A única coisa que eu não entendi é que você chegou cantando em grain e tá vestido igual a salsicha. Babaca! Não vem de deboche. Babaca! Não vem de deboche não, que hoje eu tô igual a bateria do Salgueiro, hein? Hoje eu tô furiosa! E o viado tá furiosa por quê, Ferdinanda? Porque eu perdi o posto lá na Quinta Gay, Tereza. Me destronaram, cara. E a pessoa que me destronou nem bicha é. Quinta Gay vai virar Quinta Hétera? Mas eu não tô entendendo nada, garota. Não sei, as bichas vão ficar lá assim, de broderagem, né? Agora só pode, tomando cerveja e se paquerando entre elas, né? Mas vem cá, a gente tá conversando aqui, batendo mal papo e nem se apresentou, né? Ah, muito prazer. Eu sou a Carolzinha, filhada da Terezinha. E olha só, você arrasou na coreota, igual o clipe. Finalmente uma racha que reconhece uma bicha diva da Zona Norte. Olha isso, gente. Prazer. Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampeck, Dela Tucho e Tuane de Bolda, Cacto. Botei um cacto no final pra dar uma força pra Juliette. Desde quando você é diva e Juliette precisa de força? Amor, eu sou uma operária do pop, tá? Eu não vou nem discutir minha arte com você. A coreografia é super difícil, Edindo. É babado, eu sou coreô. Ah, larga de ser ridícula. Vai aqui na frente, faz assim com o braço, faz assim, faz assim, dá um pulo assim todo o topo. Ah, isso garoto é meio fácil. Eu larga de ser ridículo. Eu quero ver, é voltar a ser zelador. Amor, eu não sou zeladora, tá? Você sabe muito bem. E outra coisa, ô, vovazona. Eu não vou nem discutir com você, porque eu não preciso trabalhar mais. Eu arrumei um marido masculino que me banca, tá? Agora eu tenho um sugar daddy. Cadê ele, gente? Olá, 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 que tal? Olá, que tal? Olá, maricão, maridão. Desculpe o atraso, está bem, mas eu estava buscando emprego. Mas eu decidi, a partir de agora, eu vou trabalhar dando aulas de lambada. Chorando se foi, tem um dia só me fechou. Papai, tá fora do ritmo. Tá fora do ritmo, Alejandro. Não me envergonha na frente da plateia, cara. Ah, sim, claro. Como assim, lambada é uma coisa que, tipo, nem está em voga agora, assim, foi uma coisa do passado. Querendo insistir nisso, e você é toda dura, igual uma vassoura também, cara. Ah, sim, claro, mas o Manolito, meu professor de lambada cubana, disse que eu tinha um enrolado muito, muito inesquecível. Agora tu vê, tá vendo, Ferdinanda? Todo homem falou que você é enrolada. Abre teu olho, hein, linda? Não, é perecita, enrolado, é rebolado em espanhol. E Manolito era meu professor, ele me convidou para ser parte de um grupo de lambada muito, muito famoso em Cuba que se chamava Los Charutones de Habana. Ai, que saudades. Achei de segredinho, né, Alejandro? Você esqueceu o que você me prometeu diante daquela drag no dia do nosso casamento? Prometeu me amar, me respeitar e me encoxar até que a morte nos separe, hã? Claro que não, Ferdinandito. Claro que não esqueci de nada. Só vocês têm lugar em meu coração. Entendi. E você lembra também o que a gente combinou quando a bicha comeu faliu? Você lembra? Sim. Que eu teria que trabalhar, trabalhar, trabalhar muito seriamente e que tu serias o artista bancado por mim. Exatamente. Você é a parte executiva da relação. O que traz o dinheiro. E eu sou o artista que dá pinta. Então vamos lá repetir. Você traz o dinheiro para me bancar. Nossa relação é assim, gente. Tá tudo certo. Gente, que relação mais antiquada é essa? Parou. Parou. Olha só. Eu tô sentindo que o peso da sua responsabilidade tá fazendo mal pra sua cutis. Se você quiser, eu faço um schiatsu na sua face, assim, ó. Que você vai arrumar emprego só sorrindo, amor. Quem é vocês? É minha filhada caralzinha que vai abrir um spa aqui na laje. Como assim abrir spa aqui, cara? Eu uso todo o espaço da laje pra fazer o meu ensaio. Inclusive, eu tô planejando uma vingança nesse momento contra as bichas lá da Quinta Gay, Tereza. Olha. Rasputia, Rasputia. Você não se enfia no meu caminho, hein? Eu me enfio no seu caminho. Eu me enfio no caminho de todo mundo. Tá me entendendo? Eu vou abrir lá. Eu tenho que falar uma coisa pra dar uma deixa pra ele. O que que é? Ah, tá. Tá. Eu, você abre onde você quiser. Abre no teu caminho. E agora eu sou sócia da minha comadre e eu mando em todos vocês. Que horror, gente. Que horror. É a revolta das raças. Para com isso. Essa pensão vai virar uma tirania. Eu adoraria fazer um spa aqui na laje, mas eu posso procurar outro lugar. Tá tudo certo. Vai ser aqui. Procurar outro lugar. Tomou um negócio de procurar outro lugar. Vai ser aqui. Vai quem quer. Quem não quer, não quer. E dane-se. Namastê. Arribaba. Inchalá. Ai, gostaram da minha dança inspirada em Bollywood? O universo tá sendo tão generoso comigo. Queria mandar beijos de grátis luz no terceiro olho de vocês. Ei! O olho da alma. Calma. Gente, quer dizer que foi inspirado em Bollywood? Eu achei que fosse uma pomba-gira com pulga. Eu não vou nem me estressar com você, tá, Firange? As invejas não me atingem mais. Eu estou protegida pelo universo. Inclusive, gente, o meu Instagram tá super protegido também. Está bombando. E eu tô até fazendo uma enquete. Qual o meu codisnome? Jessi Luz ou Grat Jessi? O que vocês acham? Ai, muito linda. Muito mística. Pena que nós sabemos que por dentro está podre. Olha, Alejandro, eu poderia acabar com a tarraça agora, tá? Mas eu, nessa temporada, sou puro amor.